Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra dividir com vocês do meu canal uma alegria imensa, a minha primeira panela da Lecruzé. Eu tô muito feliz dessa panela aqui, gente, é fruto do meu trabalho, do meu esforço. É uma semente que eu plantei e hoje tô colhendo. Pode parecer um sonho bobo pra algumas pessoas, ah, é só uma panela. Não é, todo mundo tem um sonho, né? E eu tinha um sonho de ter uma panela da Lecruzé e hoje eu realizei, eu tô muito feliz, quero dividir aqui com vocês o meu primeiro uso, na verdade a preparação da panela, né? Pra gente poder usar pela primeira vez e eu tenho certeza que dessa panela aqui sairão muitas receitas deliciosas e maravilhosas pra vocês, tá bom, gente? Obrigada, é fruto do meu trabalho, sim, mas sem vocês eu jamais conseguiria realizar esse sonho. Então agradeço a vocês, gratidão, 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 gratidão. Eu amo vocês, obrigada, porque vocês com certeza fazem parte disso, tá bom, gente? Eu vou abrir agora junto com vocês essa caixa maravilhosa. Ó, eu vou abrir aqui com vocês e vou contar pra vocês o porquê que eu escolhi essa panela, porque ela é o meu presente de Natal pra mim mesma, né? Algo que, como eu comentei com vocês, eu sonhei por muitos anos e, ai meu Deus, chego a ficar assim nervosa de abrir essa panela aqui junto com vocês. Olha que coisa mais linda. Eu comprei uma panela, ó, um especial, uma edição de Natal, que pelo resto da minha vida eu quero cozinhar nessa panela comidas maravilhosas, não só no Natal, mas todo Natal ela vai ter esse significado muito especial pra mim. E sabe o que é mais bacana, gente? Eu sempre quis comprar uma panela da Lecruzé, porém, comprar pela internet, pra mim, assim, eu ficava muito insegura, né? Porque afinal é uma panela, não é uma simples caneca ou um artigo de decoração, né? É meu instrumento de trabalho. Então eu ficava muito insegura em comprar panela pela internet. E aí, gente, agora, aqui na loja da minha cidade, na Madeleine, está vendendo as panelas e todos os outros itens da Lecruzé. Então foi muito gratificante pra mim poder ir até a loja, né? E olhar de pertinho, pegar ela, sentir o peso dela, imaginar todas as comidas deliciosas que eu vou fazer dentro dessa panela maravilhosa. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ler certinho o manual, eu não sei se aqui tem em português também, mas eu vou procurar qualquer coisa, eu vou olhar na internet, né? É por isso que eu tô fazendo isso aqui com vocês no canal, porque além de dividir esse sonho, eu também quero mostrar como que a gente faz o primeiro uso, né? Da panela. Então eu vou dividir aqui com vocês todos os detalhes, desde a limpeza até, eu acredito que tenha que fazer aquela cura, né? Como a gente faz com todas as panelas, até a minha primeira receita nessa panela maravilhosa da Lecruzé. Ah, antes de lavar, eu quero mostrar pra vocês uma coisa bem legal que também tem lá na Madeleine, tá? Que é o pegador de silicone, porque o cabo dessa panela, ele esquenta, né? Então aqui a hora que você quiser retirar do forno ou do fogão pra levar à mesa, você só encaixa aqui, ó, olha que legal, o cabo de silicone, o pegador de silicone da própria Lecruzé. Chiquérrimo, né? Achei lindo e, claro, muito funcional, até pra você pegar outras panelas aí que você não tem o cabo, né? Com aquela proteção. Show de bola. Eu vou lavar minha panela e aí o seguinte, gente, aqui tá me dizendo pra eu lavar com água quente no primeiro uso. Então eu vou esquentar um pouquinho de água, não tenho água quente aqui na minha torneira, mas eu vou esquentar um pouquinho de água pra fazer bem certinho como manda o manual, tá? A primeira coisa que eu vou fazer enquanto esquenta a minha água ali é tirar, né, esse adesivinho aqui da panela. E também aqui, ah, é do fundo da panela que tem também, ó. Vamos retirar aqui. E aí eu vou passar pra vocês as informações dessa panela. Essa panela aqui é uma edição especial de Natal, tá? Ela é tamanho 26 aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. 26, tá bom? Edição especial de Natal. Maravilhosa, eu tô apaixonada por ela. Agora que eu já tirei as etiquetinhas aqui, eu vou lavar. Vou botar um pouquinho de água da torneira pra eu conseguir mexer, porque a minha água acho que esquentou demais, vamos ver. Não, agora tá morninha. Não fala nada sobre ser detergente neutro ou não, então eu tô lavando aqui com o detergente que eu tenho na, no meu dispenser. Vou lavar a tampinha. Lavar bem, né, gente? Muitas mãos passam por aqui, então realmente tem que fazer uma boa limpeza. Sobre máquina de lavar louça, o que que a fabricante fala? Que todos os produtos aqui, né, desse material da Le Cruzê, eles podem ir na máquina de lavar louça. Só que tem um detalhe, com o tempo, o material, o esmalte pode danificar no sentido de ficar um pouquinho mais fosco, que é o que eu percebo com algumas coisas aqui em casa. Por isso que eu evito, às vezes, usar a máquina de lavar louça com alguns utensílios. Por exemplo, com taças de vinho. Eu não coloco as minhas taças de vinho na máquina, porque eu percebo que com o tempo elas vão ficando mais fosquinhas, tá? Então, o Le Cruzê não precisa nem falar, né? Vamos lavar tudo na mão mesmo, com muito carinho. Então, aqui, vou lavar agora a parte de trás. Ela é uma panela pesada, tá, gente? Ó. Vou lavar bem aqui. E eu vou enxaguar com essa água morninha mesmo que eu tenho aqui. que eu confesso que eu não sei porquê, mas já que o fabricante tá mandando a gente fazer isso, a gente vai fazer, né? Eu vou lavar minha mão e colocar mais um pouquinho de água esquentada. Pelo menos na primeira lavagem. Depois, a gente lava com água normal. E sabe, gente, por mais que vocês possam pensar assim, ah, às vezes nem precisa tudo isso, confesso que passa pela minha cabeça também, né? Deixa eu ver se essa daqui tá morninha. Passa pela minha cabeça também, né? Ah, era só lavar normalmente. Mas se acontecer qualquer problema com a sua panela, essa panela, ela tem garantia vitalícia. Se acontecer qualquer tipo de problema, você pode falar pra empresa, né? Olha, eu fiz tudo como manda o manual, eu lavei, eu segui todas as instruções e mesmo assim aconteceu esse problema. Então, se você não fizer tudo certinho, você não vai poder reclamar. Aí vai ficar na sua consciência, né? Ah, primeiro uso manual, tava mandando eu lavar com água quente, eu não lavei? Então, deu algum problema? Por isso que eu prefiro fazer tudo certinho, mesmo que às vezes eu pense. Será? Ah, se é necessário mesmo. É, mas é uma lei cruzé, né, minha gente? Eu é que não vou pagar pra ver. Olha, vamos enxaguar ela, secar bem sequinha. Isso tá no manual também, tá, gente? Que você não pode guardar ela meio úmida, tem que secar ela bem sequinha pra poder guardar. Isso daqui não precisa, então é só a gente a gente lavar mesmo normal e secar. Vou colocar ela aqui e vamos secar pra gente poder utilizar. Ai, meu Deus, parece que eu tô secando a mais, primeira vez que eu dei banho nela. Ai, que emoção. ó, secou bem sequinha, tá pra cá. E é uma panela, gente, que ela vai em todo tipo de chama, tá? Fogão de indução, fogão a gás, fogão a lenha. E eu achei o tamanho dessa daqui perfeito. Aqui você faz um risoto tranquilamente aqui pra, olha, umas oito pessoas, dez até, dependendo, né, os acompanhamentos. Um tamanho, assim, excelente de panela. E, ai, gente, ela é linda, 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 linda. Eu tô apaixonada. E a primeira receita que eu vou fazer nessa panela linda vai ser um camarão na moranga. Eu vou preparar o creme de camarão aqui nessa panela maravilhosa e esse vai ser o próximo vídeo que vai ao ar aqui no canal, tá bom? Fica ligadinho!